RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o que são usinas eólicas. Mas antes disso, precisamos entender o que é energia eólica, que é a energia obtida pelos ventos e que está permanentemente ao dispor do ser humano. Mas o que é um vento? É um fluxo de gases em grande escala e que tem variações significativas ao longo do ano. E esse movimento do ar, em decorrência do aquecimento irregular da atmosfera pela radiação solar, pode ser transformado em energia de movimento, ou seja, em energia cinética. E o uso da energia do vento é muito antigo. Ela servia para movimentar as caravelas e os moinhos utilizavam esse tipo de energia. E o interessante é que, a partir da crise do petróleo de 1970, a energia do vento passou a ser considerada como uma alternativa válida para a criação de energia elétrica. E é aí que entram as usinas eólicas. Ou seja, elas são usinas capazes de transformar energia do vento em qualquer tipo de energia útil, mas principalmente em energia elétrica. E, para isso, usamos coisas como aerogeradores para produzir energia elétrica, que é um equipamento com hélices que ficam girando e que tem a capacidade de fazer a conversão de energia. E, basicamente, isso acontece com o vento batendo em suas hélices, e esse é que tem um gerador elétrico integrado e que consegue fazer essa conversão. Aqui, nós temos duas imagens desses equipamentos. Eles são muito úteis na nossa utilização constante de energia. E, aqui nessa imagem, você pode ver vários mecanismos desse aparelho. E você sabe como ele funciona? Basicamente, o vento atinge a pá dele, o que causa a energia cinética. E essa rotação movimenta o rotor, que é essa parte aqui, e que aciona o eixo na parte interna da nacela. E, claro, apesar das pá se movimentarem um pouco mais lentas para evitar o barulho, dentro das nacelas dos aerogeradores, a velocidade do giro é bastante elevada. E toda essa energia de movimento é transmitida para o gerador, que faz um papel muito importante, que é o papel de transformação de energia cinética em energia elétrica. E, com isso, você tem essa torre que está em conexão com a rede elétrica. Ou seja, fizemos uma transformação de energia cinética em energia elétrica. Nesse vídeo aqui, você pode ver mais ou menos como funciona. E o interessante desse tipo de energia, ou seja, a energia eólica, é que ela, além de ser uma fonte de energia limpa, também é uma energia inesgotável. Principalmente no Brasil, em algumas áreas tem vento o tempo todo, não é? Para você ter uma ideia, no nosso país, cerca de 11% de toda a energia elétrica produzida vem dos parques eólicos. E, até o momento em que estou gravando esse vídeo, é a quarta fonte geradora da nossa matriz energética. O Brasil já possui mais de 600 parques eólicos. E a maioria deles está no Nordeste devido à presença dos ventos alíseos. Como eu disse, essas usinas eólicas são muito importantes. Mas, ao mesmo tempo que elas apresentam vantagens, elas também apresentam algumas desvantagens. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar sozinho a respeito disso. Primeiro, vamos para as vantagens. A primeira delas é que é uma fonte inesgotável. Ou seja, o vento é uma fonte que está sempre se renovando e nunca vai acabar. E, ao mesmo tempo, ela é uma energia limpa. Isso significa que ela não emite gases poluentes e nem gera resíduos. E, com isso, diminui a emissão de gases do efeito estufa. E esses parques eólicos também geram investimentos em zonas mais desfavorecidas. E isso ajuda na criação de emprego. E, claro, uma grande vantagem para o governo é a redução da dependência de combustível fóssil do exterior. Isso melhora a economia e, além de ser uma energia barata. Quanto às desvantagens, você tem a intermitência. Ou seja, nem sempre vai ter vento quando precisarmos da geração de energia elétrica. também provoca um impacto visual considerável, principalmente para os moradores ao redor desses parques. Ou seja, gera uma modificação da paisagem. E o principal é o impacto sonoro. Isso porque o som do vento que bate nas pás acaba produzindo um ruído constante. E, por isso, as residências mais próximas devem estar, no mínimo, a 200 metros de distância. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal!